Eu aprendi capoeira Eu aprendi capoeira Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Para ter boca a poeira Tem que usar a imaginação Diga e soltar a mandiga E sei que nem sobra rolando o chão Fiz e caia do cunho Fechadei moleque Isso só faz confusão Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Quando eu tinha seis anos De capoeira eu via falar Então não me sei capoeira Comércio de até o mestre pirajá Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou 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 Eu aprendi capoeira Capoeira camará Tem capoeira que se chama mestre Nem birimal ele sabe tocar Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Para ser com capoeira Tem que usar a imaginação Diga e soltar a mandiga E sei que nem sobra rolando o chão Se fica evitui o que está de pulém Isso só faz confusão Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Quando eu tinha seis anos De capoeira eu via falar Então comecei capoeira Comércio de até o mestre pirajá Eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou 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 Mas eu aprendi capoeira Meu mestre foi quem ensinou Eu abencar a coelha, a viola é de pequeno